A lei já existe há um ano e determina que as bombonas de água com a validade vencida sejam trocadas. O problema é que a própria lei não deixa claro quem é responsável pelo recolhimento. Outro fator que dificulta a retirada dessas embalagens é a grande quantidade. Estima-se que aproximadamente 90% ainda estão no mercado. Existe uma cadeia muito grande que utiliza esses cascos que vai desde a envasadora, supermercados, o disque água também, que é um componente importante nessa cadeia, e o consumidor final. Então, assim, todos possuem bombonas, possuem os cascos dentro da cadeia. Então, repor essa quantidade que estima-se que é muito mais que milhões é praticamente impossível para as empresas de pequeno porte. Para diminuir os frascos com prazo de validade vencido, esta empresa envasadora de água encontrou uma alternativa, a criação de um programa de reciclagem de cascos. São utilizados para a fabricação de outros produtos, como embalagem de produtos de limpeza. Então, esse é considerado um produto limpo, esse PP, que é da embalagem de água mineral. Ele é limpo, então é só moer e utilizar ele novamente. Então, a gente está fazendo essa campanha junto aos clientes, recolhendo cada 10 cascos. A gente devolve um casco novo e bonifica a água, tentando fazer essa retirada também desses cascos do meio ambiente. Segundo o representante do PROCON de Tubarão, existe uma orientação estadual de que os supermercados ou distribuidoras de água têm o dever de aceitar a devolução dos frascos sem nenhuma cobrança. O fornecedor tem que receber as bombonas vencidas sem qualquer custo para o consumidor. Essa é a orientação do PROCON estadual de Florianópolis. Neste supermercado, no centro de Tubarão, o gerente explica que os cascos são aceitos normalmente sem custos para o consumidor. O procedimento que a gente usa no nosso estabelecimento, as marcas que a gente usa hoje, que a gente vende, o consumidor que tem bombonas vencidas, ele pode vir na loja, a gente troca sem problema nenhum. Quando o consumidor for comprar uma bombona de água, deve exigir sempre a nota fiscal e observar a data de vencimento da embalagem. O produto vale por três anos. Ao adquirir uma bombona de água, ele observe no fundo dessa bombona o prazo de validade da mesma. E o nosso parecer é que o consumidor não tem obrigação de comprar uma nova bombona.